O que importa é você entender os acessórios que estão aí no seu armário e usar eles a seu favor. Oi, esse é Não Repete, eu sou a Guide, sou consultora de estilo e hoje a gente vai falar aqui sobre como os acessórios podem mudar um look. E eu tô começando esse vídeo com um look bem básico, uma maquiagem que só foi assim pra dar aquele charminho no olho, um batom nude e nem um acessório, uma blusinha preta básica. Esse é o look que muita gente usa no dia a dia, mas o que as pessoas não sabem é que o acessório pode fazer uma mágica nesse look bem básico. E eu nem tô falando que você precisa usar um milhão de acessórios nascer de novo pra poder aceitar os acessórios na sua vida. O que eu quero que você perceba e pense é que existem uma infinidade de acessórios e o mais legal é que tem muitas marcas locais, muita gente diferente fazendo acessórios muito legais e que sempre dá pra você encontrar algum pra chamar de seu. E eu tô mostrando aqui pra vocês um pouco dos acessórios que eu mais tenho gostado usar. Eu sou uma pessoa que gosta de apostar em um acessório de cada vez, porque eu gosto muito que cada acessório meu tenha muita personalidade. Pode ser que você não seja essa pessoa, que você prefira acessórios pequenos e discretos, mas eu não sou e eu tô aqui pra mostrar pra vocês que também tem essa possibilidade. E que você pode encontrar algum acessório que chame muita atenção e usar ele um de cada vez. Nesse caso eu tô usando um brincão que além de ser grande, ele é colorido, então ele faz toda a diferença no look que eu tô usando. Mas eu também poderia ter apostado nos maxicolares, que eles são mais estruturados, maiores e fazem uma super presença na roupa que você tá vestindo. Ele pode ser usado tanto igual eu coloquei aqui, direto na pele, ou por cima de uma blusa que fecha até em cima. Sempre vai trazer um brilho, uma cor. Eu gosto muito desse tipo de maxicolar, que é estruturado, sabe? Porque eu acho que ele tem um ar mais moderno. E eu gosto de ser bem moderno. Mas é claro que não precisa ser só desse tipo de maxicolar. Tem esse daqui que é um pouco mais minimalista, mas tem aqueles também que tem pedras e são super diferentões. Eu tenho certeza que algum deles você já deve ter no seu armário, ou já viu por aí e teve vontade de usar. E lembra sempre, você pode usar com uma blusa básica, que ele vai fazer o teu look brilhar muito mais. Uma dica que eu sempre dou pra quem quer alongar a silhueta, é usar os colares que são mais alongados. Porque eles criam essa linha V aqui no corpo, que ajuda a dar aquela alongada. Nesse meu look que eu tô usando aqui, por exemplo, eu tô usando as duas dicas. Que é tanto o decote mais alongado, quanto o colar mais alongado. E esse daqui é super diferentão, porque ele tem um material diferente na ponta. Mas também dava pra ser um pingente triangular, um retangular, ou um outro que fosse uma pérola. Enfim, tem uma infinidade de opções no mercado. Eu juro pra você que tem. E você também pode compor o teu colar alongado com o teu colar mais curtinho. Nesse caso, é um minimalista com outro mais alongado. Mas você pode usar os dois minimalistas, que vai ficar super legal também. E seguindo essa dica de usar os colares mais alongados, uma outra coisa que eu sempre faço quando eu tô com o decote V, é colocar o meu colar pra dentro do meu decote. Porque ele só cria um brilho, ele ajuda a compor a blusinha. Eu sempre uso quando eu quero dar um charme pro decote. Pra mim é super bom, porque eu não tenho muito peito. Então eu aproveito e trago um pouco de informação pra cá. Se você tem mais informação e um peito maior, nem sempre vai conseguir usar essa dica, porque vai parecer que tá muita informação. Mas não tem problema. Eu vou trazer uma outra opção que pode te ajudar bastante. Chalkers também ficam super legais, porque elas chamam a atenção pra essa parte do pescoço. E disfarçam o resto do look. Então elas podem ser super modernas. Essa é a dourada, que usa aquilo que eu falei pra vocês, de uma peça mais estruturada e mais moderna. Eu adoro o quanto ela deixa o look mais chique. Mas também dá pra postar em choker de outros tecidos. Elas foram muito tendência uns dois anos atrás, mas ainda estão aí no seu armário, estão aí pra vender. E tá totalmente permitido você usar. E se você escolher uma de textura diferente como essa aqui, já deu pra perceber como meu look ficou um pouquinho mais descolado, um pouquinho mais descontraído, do que com a outra, que tava um pouco mais elegante e um pouco mais moderna. Esse é o poder dos acessórios. Eles trazem a personalidade que você quiser ter para o teu look. Então se você é mais criativa, usa e abusa dos brincos e colares que tenham mais cor e informação. Se você é mais moderna, escolhe materiais diferentes, que é isso que vai fazer a diferença nos seus acessórios. Se você é mais clássica, vai no brinco pequeno, nos acessórios que são dourados e pratas e são menores. O que importa é você entender os acessórios que estão aí no seu armário e usar eles a seu favor. Outro acessório que eu amo usar são os batons coloridos. Eu gosto que o batom faça parte do meu look, faça uma presença no que eu tô vestindo. Então quase sempre eu tô com um batonzão. E depois vem um acessório. Geralmente eu uso ou um brinco ou um colarzão. Depende da minha vibe do momento. Lembra como foi que eu comecei esse vídeo? É esse o poder dos acessórios. E veja que eu só tô usando dois acessórios aqui. Um batom e um colar. E a minha intenção nesse vídeo foi trazer os acessórios que eu mais tô gostando de usar e mostrar como é que eu tô aplicando essas dicas pra dar um up no meu look. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre cada tipo de acessório e como cada acessório pode mudar o estilo de outras pessoas também, no caso o seu estilo, me deixa aqui nos comentários quais são os seus acessórios favoritos. Pra eu entender qual tipo de acessório você gosta de usar e poder trazer dicas exclusivas pra você. E se você gostou muito desse vídeo, passa ele pras amigas. Ajuda mais gente a se sentir muito maravilhosa com os acessórios que você tá vestindo. Porque é esse o meu objetivo aqui. Trazer muito conteúdo e informação pra que você se encontre e encontre peças maravilhosas pra usar nos seus dias. Um beijo e até as próximas dicas. Tchau! 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 Tchau!